Você vai gostar muito de conhecer a GubiSom. Primeiro porque tudo que tem de novidade no mercado, vocês trazem aqui para a loja para oferecer para os clientes, né Marcelo? É isso aí, instantâneo. Inclusive a gente vai mostrar a linha nova da Gradiente, né? Linha completa. E você vai gostar também porque é uma senhora opção que você tem de aparelho de som agora para comprar aqui em Mauá mesmo, né? Não precisa sair de Mauá. Não precisa mais ir para São Paulo para procurar pessoal. Quer ver? Dá uma olhada, Luizão, mostra para o pessoal o que tem de aparelhagem de som aqui na linha de Micro Systems, por exemplo. Eles trabalham até com antenas parabólicas, a gente vai passar para você um preço de antena parabólica inacreditável. Agora, Luizão, vem para cá. Amanhã mesmo, domingo, eles estão abertos, viu? Aqui em Mauá você pode aproveitar. Olha só, esse aqui é um aparelho da linha nova da Gradiente, Avante. Já vou passar um preço para você já. O que mais que eles têm aqui? A linha de videogame, por exemplo. Olha só, o Master System Super Compact. Esse aqui é o videogame sem fio, né Marcelo? Sem fio da Master System. Quanto que está esse? Está saindo... 17... 990. 17, 990? Isso aí é preço de dia das crianças, hein? Vocês esqueceram de remarcar? É promoção. Aqui atrás, ó, tem um CD player da Gradiente também, que você pode colocar nos seus sistemas de som também. Programável. Quanto que está saindo esse? 42,990. 42,990. E aqui tem aquele aparelho de som que eu falei para você da linha nova da Gradiente. É a Avante. Esse aqui é um dos modelos. É unificado, né? Ele é completo, é um corpo só. Pode acoplar o laser nele também. Não tem controle remoto. Está saindo quanto? 51,990. 51,990. E agora, a antena parabólica. Pode mostrar ali, Elisão. Olha só, a antena parabólica. Aqui é preço para retirar no balcão, não é, Marcelo? Preço retirada no balcão. Está tão baixo mesmo. Quanto que está saindo? A Amplimatic, 47,990. 47,990. E você estava falando para mim que tem uma fita de vídeo VHS que, inclusive, ensina as pessoas como instalar. Fica facinho de instalar. Você assiste a fita e vai instalar e já assiste no mesmo dia. Amanhã mesmo está aberto. Tem das 10 da manhã até as 4 da tarde. E a Gubison fica aqui na Avenida Barão de Mauá, né? 403. No centro de Mauá. E o telefone? 747-1855. Os preços vão só até quarta-feira mesmo. Não tem nem choro, nem vela, hein?